Avaliando sabores de whey E hoje eu trouxe pra vocês o whey de doce de leite argentino da Growth Supplements E logo de cara digo pra vocês que o aroma não é ruim, mas também não lembra doce de leite Na verdade ficou na minha memória aquelas bolachinhas de maisena que minha avó adora, sabe? Mas tá bom, vamos lá, minhas expectativas continuam boas E vambora pras regrinhas da casa Gente, são 3 medidores, não 1, tá bom? 3 medidores, 250ml de água bem geladinha e a consistência ficou assim Solubilidade ficou bacana, cremosidade também, formou uma espuminha e não sobrou nenhum pedaço Sem mais delongas, tintinho, brinde a nós e vamos ao sabor desse whey Gente, infelizmente o sabor não tem nada a ver com doce de leite E dificilmente vai agradar o paladar de qualquer um A sensação que eu tive foi um excesso de adoçantes e uma amargura bem forte no final Fica difícil dizer o que esse sabor é ou o que ele não é Então compartilha aqui no comentário a sua experiência se você já tomou esse whey Acho difícil ser diferente da minha, não foi nem um pouco boa Então uma nota justa e sincera hoje para o whey de doce de leite da Growth 5.5